Bom dia, bom dia, bom dia, nove horas da manhã e sete minutos, horário oficial de Brasília, estamos entrando no ar ao vivo e a cores para todo o planeta Terra. Dia vinte e dois de setembro do ano de dois mil e vinte e um, é hoje que chega a primavera, é hoje que chega a primavera e a chavezinha que nós vamos passar hoje vai te ajudar a entrar de corpo e alma aí nesta primavera que se apresenta hoje, segundo nossa querida Margarete Souza, dezesseis horas e vinte e dois minutos abrirão, abrirá-se as portas da nossa querida primavera e hoje nós vamos falar justamente isso de como nós podemos adentrar esta primavera e de como nós podemos fazer de nossas vidas aí uma eterna primavera, vamos dizer assim, como nós podemos nos harmonizar de forma que é consigamos aí fazer com que nossas vidas ganhem uma dimensão absolutamente inimaginável por todos nós. Hoje nós vamos falar justamente sobre como você pode solucionar qualquer problema aí que você esteja na sua vida, como você pode adquirir uma saúde maravilhosa e permanente, como você pode alcançar um estágio de existência que eu tenho certeza você jamais imaginou que um dia você pudesse vir a ter. Esta chave de hoje ela é a mais importante de todas as chaves, se eu pudesse escolher somente um assunto ou se eu tivesse a oportunidade de falar com vocês somente a respeito de um assunto seria esse, o assunto que nos põe num estado absoluto e permanente de plenitude, de amor, de paz, fazendo com que nossas vidas se transformem completamente, que você consiga sair aí do mar agitado, dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas atribuições, né? E consiga se harmonizar e consiga fazer aí da sua vida um delicioso correr de acontecimentos absolutamente maravilhosos, como nós podemos fazer para que a gente se transforme por dentro de uma forma verdadeira, absoluta e real, criando consequências então para que nós possamos obter os melhores desdobramentos possíveis aí na história de nossas vidas. É uma chave realmente transformadora. hoje, ponto de virada está aqui apresentando para vocês aquilo que vai realmente transformar a história de suas vidas. É impressionante como nós não nos damos conta dessas coisas, é impressionante como nós não fomos treinados para agir ou para nos encontrar nesse estágio, nesse ponto, né? Que nós todos devemos buscar constantemente e diariamente, porque é justamente isso que vai fazer com que a gente se livre dos encalacros, das preocupações, das turbulências existentes aí em nossas vidas. Isso vai fazer com que o seu aviãozinho que você está pilotando aí, que nada mais é do que a sua própria vida, consiga voar de forma tranquila, suave e gostosa. É impressionante como nós não temos aí a consciência da necessidade, da coisa mais de buscarmos dentro de cada um de nós, aquilo que é mais importante e justamente aquilo que vai nos fazer obter resultados absolutamente incríveis em nossas vidas. Da onde você consegue extrair o estado de ser que vai lhe permitir realizar milagres na sua vida, é isso mesmo que eu vou passar. É algo absolutamente poderoso, é algo absolutamente incrível e maravilhoso, simples, mais simples do que comer arroz com feijão. É um negócio absolutamente incrível em sua simplicidade, daí que nós não acreditamos o quanto que nós estamos aí, de certa forma, a humanidade de uma forma geral, trafegando absolutamente perdidos e perdidas pelo não conhecimento, pelo não entendimento da verdade absoluta de nossa existência. Prepara a cadeira hoje que você vai virar para trás, quando você começar a criar a consciência daquilo que nós vamos falar hoje com você. É algo absolutamente notável, impressionante, divino, poderoso e é justamente isso que vai lhe proporcionar condições para que você possa explodir de amor nesta terra. Olha que loucura! Então se prepara direitinho aí, se prepara direitinho aí, fica bem tranquilo, bem tranquila, porque é algo simples, porém, como todo conhecimento, requer treinamento, requer uma busca, requer aí uma intenção de cada um de nós para que possamos atingir, alcançar este lugar de existência e de consciência e assim transformar completamente a história de nossas vidas. É um negócio absolutamente fantástico, fantástico mesmo. Então, vambora cair para dentro que eu estou azul de vontade de passar para vocês isso hoje, porque essa realmente é uma chave que precisa ser passada, repassada e depois que cada um de vocês absorverem essa consciência, prezo para que todos também repassem para outras pessoas, porque pode ter certeza, vocês vão ajudar muita gente a transformar a história de suas vidas, que depois irão transformar a história da vida de outras pessoas. É fundamental que todos nós tenhamos esta consciência, para que assim nós possamos ajudar o mundo, a sociedade a sair do buraco em que ele se enfiou. e somente através do amor e da sua luz é que nós conseguiremos fazer isso juntos. Então, vamos cair para dentro. Bom dia, muito obrigado a todos pela presença. Que todos nós tenhamos um 22 de setembro absolutamente maravilhoso, que todos nós tenhamos um 22 de setembro absolutamente repleto de amor, que esta primavera maravilhosa faça aí o sol brilhar dentro de você, que esta primavera floresça dentro do seu coração as mais lindas flores, que essa primavera transforme a sua mente e a sua consciência num lindo jardim florido, espetacular, maravilhoso, que vai fazer com que você tenha reflexos absolutamente maravilhosos, absolutamente maravilhosos, que você transforme num lindo arco-íris de cores maravilhosas e divinas a história da sua vida. Vamos aproveitar essa primavera e vamos encher nossos corações e nossas mentes de flores. Que o dia 22 de setembro do ano de 2021 seja absolutamente inesquecível na história da sua vida. Cléo Castro, bom dia. Cléo, muito obrigado aí pela sua presença. Valdeci, bom dia. José Carrancas, meu irmão, bom dia. Já estou no Rio de novo, Zé. Josival Garcia, Fabeleza, bom dia. Ilane Bucarvalho, bom dia. Tereza Borte, bom dia. Simborg, bom dia. Mônica Oliveira, bom dia. Tereza, bom dia. Zé, bom dia. Luciano Xavier, Sandrinha Chagas, Elzinha da Silva, Carol Rubens, meu irmão. Um abraço, Rubens. Bom dia pra todos nós. Queca Gregório, bom dia. Ei, bom dia, meu diretor. Bom dia, minha querida Cléuzinha. Campo em Sossego do Jeca. Aí eu conheci o Campo em Sossego do Jeca. Bom dia. Muito obrigado aí pela sua presença. Bom dia, Robertinha 33. Lucinha, bom dia. Bom dia, Luciana Xavier, Rick, Noda Oficial, bom dia. Bom dia, Ilan Nibuque Carvalho, bom dia. Minha estação predileta, vambora. Claudinha, bom dia. Carol Anderson, bom dia. Patrícia Vieira, bom dia. Bom dia, Pedro, meu querido. Bom dia, Moniquinha Oliveira. Muito obrigado aí pela sua presença. Bom dia, Rick. Bom dia, Ana AMG 1971. Bom dia, Luciana Xavier, Gabriela Chevalier, minha irmã. Bom dia, Gabi. Muito obrigado aí pela sua presença. Renatinha, Léo Cristina, Conceição. Bom dia, Conceição. Tamo junto e misturado. Karina Guimarães, bom dia. Bom dia, Claudinha. Bom dia, Renatinha. Grazi Souza, bom dia. Carmelino, bom dia. Bom dia, Faro Vares, bom dia. Adorei o tema. Pedro, daqui da Enclant, ligada na tua live. Que legal. Vou no show do Gênesis hoje à noite e repartir no seu tema. E repacar no seu tema ou qualquer coisa parecida. Que legal, que ótimo. Nós estamos aí ao vivo e a cores realmente para todo o planeta Terra. Show do Gênesis, gente. Que maravilha. Essa vai explodir de amor hoje. Vou relaxar no seu tema. Ketzer, bom dia. Dolce Vita Fotografia, bom dia. Favores, Faro Vares, Faro Vares. Belo show que você vai hoje. Muito que você se divirta muito. Exploda de amor por lá. Irene Pereira de Natal, minha amiguinha, bom dia. Bom dia, Albuquerque. Bom dia, Frida. Bom dia, Nancy Trigo. Bom dia, Danília Amador. Bom dia, Renatinha Amaral. Bom dia, Helene Rodovalho. Bom dia, Daniela Pessoa, mãe do Lucas. Bom dia, Claudinha da Helene Rodrigues. Roberta Teixeira, bom dia. Estou há 17 anos morando fora do país e buscando o meu melhor. E tentando crescer como ser humano em todos os pontos. Positividade e ação juntos. Maravilha, Favores. Hoje eu vou te dar uma bela ajuda para tu dar um salto aí na tua história, no teu conhecimento e nos teus resultados. Pode ter certeza que a brincadeira de hoje é poderosa, muito poderosa mesmo. Li Peixoto, bom dia, muito obrigado. Luana, bom dia. Pereira da Silva, bom dia. Elvira Helena, bom dia. Robertinha Teixeira, bom dia. Compartilhar é o meu ideal. Vamos chegar lá. Marisa Anjos, bom dia. Minha irmã, muito obrigado pela sua presença. Eline Rodovalho, bom dia, Eline. Muito obrigado aí pela sua presença. Boldrin Claudete, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Bom dia, minha querida Marisa. Carla Siqueira, bom dia. Bele Catanose, bom dia. Ana Paula Nascimento, bom dia. Cosme Cotonete, Jorge César Lator. Bom dia, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos. Prismas da Primavera. Demetrio Cruz, oficial. Será que é o Demetrio que foi o meu professor? Não é possível que seja ele. Marília Alves de Oliveira. Ana Paula Nascimento. Patricinha Boscaiano, bom dia. Patrícia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Daniela. Bom dia, André Matos, meu irmão. Bom dia, muito obrigado aí pela sua presença. Carla de Novo Hamburgo. Maravilha, Carlinha. Já fiz teatro aí em Novo Hamburgo. Lugar maravilhoso. Sensacional aí do nosso querido Rio Grande do Sul. Levou o Peateli. Bom dia, Rosana. Bom dia, Rosana Lencar. Bom dia, Levou o Peateli. Ateliê. Levou o Peateliê. Bom dia, muito obrigado, Enir Inácio. Bom dia, bom dia, Pedro. Estamos sim todos juntos e misturados. É isso, Conceição. Sávio Lima, bom dia. Sandra Marisa Machado, bom dia. Gênes, último show, Pedro. Pura emoção. Mas eu imagino. É o último show deles. Nossa, cê vai ver um momento histórico. Que maneiro. Que coisa maravilhosa. Último show dos caras. Meu Deus do céu. Que coisa bacana. Que privilégio, gente. A vida realmente surpreende a gente. Lilis Fernandes, bom dia. Bom dia, Carlos Rosário. Bom dia, Rô Teodoro. Kátia Cristina, bom dia. Bom dia, José Filho. John Guarita, bom dia. Idalina Lousada, bom dia. José Filho, bom dia. Deusa Lopes, minha querida irmã, bom dia. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Nove horas e vinte e um minutos. A live tá aí aberta pra quem quiser tirar aí alguma pedra do coração. Pra quem quiser tirar alguma pedra aí da alma. Pra quem tiver vivendo algum encalacro, alguma dificuldade aí. E quiser compartilhar alguma coisa que eu possa ajudar, ofertar aí um olhar de fora. É só botar Pedro me ajuda. Vocês já sabem como é o código. Quem tiver chegando agora, bota Pedro me ajuda aí. E a gente chama você aqui pra live. E aí a gente conversa, troca uma ideia. E eu vou te oferecendo aí um olhar de fora da situação que porventura você possa estar vivendo. E com dificuldades de resolver. Tá? Então é só botar Pedro me ajuda aí. A gente cai pra dentro. Quem tiver alguma dúvida também aí a respeito daquilo que nós vemos, estamos falando constantemente. É só botar Pedro me ajuda também. E aí nós vamos conversando, enfim. E eu vou tentando prestar a maior quantidade aí de esclarecimentos possíveis. Capas Trilha, bom dia. Cristiane, Cristian, bom dia. Cristian Vilegas, bom dia. Cris, um beijo meu irmão. Cristian Vilegas, agora sim. Um beijo pra você, meu velho. Muito obrigado aí pela tua presença. Cris, saudades de você, meu velho. Alô, família Ponto Liberada. Fala, cabeça. Um beijo, cabeça. Muito obrigado aí pela sua presença. Ó o cabeça aí, Lu. Felicidade plena. Depois do show, vou pra Amsterdã visitar meu filho Vitor, que não vejo há mais de um ano por conta do Covid. Que ótimo, cara. Que coisa sensacional. Um desdobramento de coisas absolutamente maravilhosas. Um desdobramento de coisas absolutamente incríveis. Muito bom. Parabéns, Farovaris. Parabéns, Farovaris. Perdão. Parabéns, Farovaris. Muito bom, muito bom mesmo. Jandil, um beijo grande. Pedro, um beijo, amigo. Saudades também. Cris, um beijo muito grande, meu irmão. Muito obrigado aí pela sua presença. Saudades de você, meu garoto. Bom dia, amigo. Bom dia, Jandir de Souza. Bom dia, meu irmão. Sempre bom te ouvir. Tamo junto, Cris. Que bom. Agora que eu te reconheci, que esses nomezinhos no Instagram é tudo complicado aí pra mim. Então é um negócio maluco. Mas a gente vai aos poucos aí reconhecendo as pessoas que fizeram parte de nossa vida, de nossa história. Dentro aqui do projeto. Cris, um beijo muito grande pra você, meu irmão. Muito obrigado. Lúcia, bom dia. M Santos, Wanda, bom dia. A Tony, bom dia. Bom dia, Grace Fedose. Bom dia, M Santos. Bom dia, Grace Fedose. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E vamos cair pra dentro. O que que acontece? Nós somos. Olha só que loucura esta chavezinha de hoje. Ideias. Cunha, bom dia. Você é uma aula. Todos somos, Jandir. A gente vai aprendendo junto. Miriam, bom dia. Muito bem-vinda. Bom dia a todos. Primeira vez por aqui. Grace, muito obrigado pela sua presença. Senta aí, se divirta. Eu espero poder ser útil e te ajudar aí de alguma forma. Bom dia pra você. Muito obrigado por você compartilhar do seu tempo aí com a gente. Muito obrigado mesmo. Espero que seja útil pra você o papo de hoje. Então, olha só que coisa louca. Como é que funcionamos nós, seres humanos, em relação à nossa vida, à nossa história. Essa chave realmente é muito poderosa porque ela faz parte de uma daquelas verdades mais poderosas de nossa existência. Ou seja, nós e nossas vidas somos a representação absoluta de nossas consciências. Olha que loucura isso. Nós, enquanto seres humanos, todos nós, nós conseguimos enxergar aquilo que está à nossa vista, aquilo que é a matéria principal, aquilo que nós materialmente conseguimos ver. Não enxergamos aquilo que nós não conseguimos ver, porém, isso não quer dizer que certas coisas estejam por aí, né? E que existam fielmente. É aquilo que nós conversamos sempre. Nosso olhar e nossas impressões constantemente nos enganam e nos iludem, nos pondo num lugar de consciência absolutamente difuso. O que eu quero dizer com isso? A melhor forma de exemplificar isso é o movimento do sol, né? Nosso olhar e nossos sentidos nos dizem que o sol está andando em torno da terra. Embora, cientificamente, todos nós já sabemos que é a terra que está girando em torno do próprio. Então, se nós formos prestar atenção e levar nossas vidas em acordo com aquilo que nós estamos enxergando e com aquilo que os nossos sentidos nos orientam como verdades, certo? Nós estaremos incorrendo no risco da ilusão, ou seja, aquilo que nós enxergamos e que os nossos sentidos nos põem como uma verdade nada mais é do que um truque ilusório, como nós fazemos no cinema, né? Nós, através da interpretação dos atores, posicionamento de câmera, nós vamos enganando os espectadores, levando eles a acreditar que aquilo que se passa na tela é uma verdade, quando na verdade nada daquilo é verdadeiro. Tudo não passa de uma grande mentirada, né? Para que você possa aí mergulhar em uma história contada, numa história filmada. Assim é a nossa vida. Nós vamos enxergando as coisas, as coisas que se passam na nossa história. Nós vamos absorvendo impressões daquilo que nós estamos vivenciando. Presta atenção que isso é importante. E depois, nós vamos criando registros e consciências daquilo que nós estamos vivenciando. Nenhum de nós consegue enxergar o ar que respira. Nenhum de nós enxerga o ar que respira. Porém, nenhum de nós duvida que o ar exista de verdade. O que eu quero dizer com isso? A melhor forma de você harmonizar a sua vida e resolver qualquer tipo de problema que exista na sua vida é justamente criando uma consciência contrária àquilo que sua vista e seus sentidos lhe fornecem como informação verdadeira. Ou seja, nós e nossas vidas. Nossas vidas, na verdade, são uma consequência de nossa consciência sobre ela. Olha que loucura. Nós somos a consciência dos nossos problemas. De forma que nós, então, vamos viver esses problemas como a nossa verdade absoluta. Nós somos a consciência daquilo que nos falta. De forma que nós vamos viver aquilo que nos falta ou a falta daquilo que nós almejamos ter. Nós somos a consciência de nossas carências, de nossos medos, de nossas angústias. Isso tudo significa que nós vivenciamos a vida em acordo com a nossa consciência. Quando nós criamos a consciência das nossas dificuldades, assim será. Essa é uma grande verdade da nossa existência. Aquilo que está dentro de nossas mentes se reflete. Aquilo que está dentro de nosso corpo se reflete para fora. Quando eu crio a consciência da minha dificuldade, dos meus problemas, dos meus temores, Eu simplesmente estou gerando um espelhamento para a minha vida externa. E assim eu me encalacro, eu me torno um com aquilo que está na minha consciência. Ou com a minha falta, ou com o meu medo, ou com os meus problemas, ou com a minha desarmonia. Ponto. O que todos nós somos, o que todos nós somos, não há dúvida nenhuma para todos nós que o universo, ou Deus, como nós gostamos de chamar, nosso querido Papai do Céu, é a reunião e a junção de tudo o que existe. Inclusive de cada um de nós. Tudo o que existe pode ser posto, vamos dizer assim, no baú do universo, no baú de Deus. Tudo o que existe. Mas como nossa visão e nossos sentidos nos enganam, nós criamos uma imagem e uma consciência de Deus como algo externo a cada um de nós. Do universo como algo externo, distante, aquele lugar lá longe, cheio de estrelinhas e planetas. Aquilo é o que a nossa mente cria quando nós falamos universo. Deus, quando nós falamos a respeito dele, a imagem que se cria é de algo distante, como se fosse um senhorzinho sentado lá nas nuvens, mandando e desmandando nos acontecimentos aqui no nosso querido planetinha. Emitimos vibrações dos nossos sentimentos, teremos mais do mesmo. É isso aí, Renata, ainda é mais profundo do que isso, Renata, é mais do que as vibrações. Na verdade, é a consciência. A consciência, ela é a determinação, ela é o assim será. Então, a consciência da gente, na verdade, é justamente aquilo que determina, aquilo que nós vamos ter. As vibrações, sim, são uma consequência dessa consciência. A consciência é a origem, a raiz do problema, da dificuldade ou da graça e da maravilha da maioria das pessoas, é aquilo que nós enxergamos, é aquilo que será a nossa vida, é o assim será. Então, se nós estamos imaginando um universo distante de nós, Deus distante de nós, porque só conseguimos enxergar aqui as coisas materiais, o que os nossos sentidos nos impõem como uma verdade para a gente, ou seja, carro, telefone, pessoa, roupa, é isso que nós conseguimos enxergar. Nós não conseguimos aprofundar a nossa visão e o nosso entendimento a respeito do todo que está à nossa volta. Quando nós falamos em Deus, na verdade, nós temos que entender isso, ou o universo, ou como você quiser chamar esta potência de força de amor criadora de tudo, como tudo. Na verdade, toda a matéria, todo o ar, todo o ser humano faz parte desta potência divina que é a reunião de absolutamente tudo. Não há nada que não seja enquadrado como ou reconhecido como o universo e Deus. E aí, o que acontece? Nós criamos uma separação desta força potencial, fazendo com que nós, cada um de nós, criemos consciências diferentes a respeito de nossa vida e de nossa história. Como nós, então, geramos uma consciência mais positiva para as nossas vidas e como nós, nós, então, assumimos de forma verdadeira e concreta a nossa origem, a nossa essência, quem nós somos nas profundezas de nossa existência, quem nós somos de verdade. Se nós somos parte, se Deus, o universo, é tudo, significa que nós somos também Papai do Céu em partes, que nós também somos uma parte, um fragmento, um pequeno átomo do universo. Nós somos uma micropartícula de Papai do Céu. Mas somos também, porque se o universo ou Deus é tudo, isso inclui a cada um de nós. Quando nós criamos esta consciência, então, de que nós não somos os nossos problemas, as nossas dificuldades e as nossas angústias, perguntamos-nos, então, como eu consigo me sentir parte disso tudo, como eu consigo me sentir parte com esta força divina e poderosa de amor que a tudo criou, né, e que a tudo criará, como eu faço, então, para criar uma nova consciência da minha existência e da minha vida, a partir do momento em que eu tenho o entendimento de que cada um de nós é parte de um todo, e quando eu digo todo, gente, eu não estou falando só do planeta Terra, não. Eu estou falando do todo. Todos os planetas, todas as galáxias, todas as estrelas, todo o Sol, todo o planeta Terra, tudo o que há, tudo o que há é uno, é o universo, é uma coisa só. Você, quando diz Deus, na verdade, você está se referindo a uma grande potência de energia, de amor absolutamente poderosa, que é a representação de tudo. Tudo, quando eu digo tudo, é realmente tudo. Não é, ah, ele é, eu não sou, ele eu sou e ele não é, ah, mas não, é tudo. É absolutamente tudo. Como você consegue, então, criar uma harmonia a esse Todo-Poderoso, gerando para a sua vida uma nova consciência que vai fazer com que você desfaça a consciência que você tem dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas questões, daquilo que lhe falta e daquilo que você gostaria de obter em sua vida. Como você faz, então, para obter uma consciência tão poderosa, tão divina, que vai fazer com que você simplesmente, finalmente, se harmonize com todo do qual você faz parte. É como se nós fôssemos, assim, um bicho numa manada, vamos dizer assim, né, um grupo de ovelhas e nós nos desgarramos, criando consciências completamente diferentes. Como nós fazemos para voltar para esse grupo, né, que unido faz com que você obtenha absolutamente tudo o que você queira ter na sua vida, com que você não sinta falta de absolutamente nada. O universo, Deus, este equilíbrio todo que existe, né, e que nos gera a vida, que nos gera condições de vida, o respirar, o sol, etc, etc e tal. Tudo isso que é uma grande força de equilíbrio, uma grande força de harmonia. Quando nós, então, buscamos dentro de cada um de nós, e eu posso agora afirmar com clareza, e quem quiser discordar é só botar aí, que o universo, ou Deus, é a representação absoluta da paz e da harmonia. Procure na sua imaginação viajar pelo universo, pelos planetas, olhe a natureza e o seu funcionamento. Você vai entender que um dos sinônimos para Deus ou para o universo é a harmonia, a paz e a harmonia. Isso é a representação da divindade, da força de amor, da qual todos nós fazemos parte. Então, se eu quero me aliar àquilo do qual eu faço parte, gerando dentro de mim condições para que eu possa obter em minha vida um desfrutar, um aproveitamento, saúde e o suprimento de todas as minhas carências e de todas as minhas necessidades, significa que eu tenho que absorver a verdade daquilo que eu faço parte também. Se eu faço parte de um universo que é harmonia pura, se eu faço parte de Deus que é harmonia pura, significa que a minha consciência de vida deve ser a harmonia e a paz pura e absoluta. Quando eu busco criar esta consciência interna de harmonia e de paz, eu simplesmente crio uma nova condição de vida. A consciência da harmonia do ser humano gera uma vida em plena e absoluta harmonia. Olha que louco isso e olha que interessante isso. Nós geralmente somos a consciência dos nossos problemas e de nossas dificuldades. Nossa vida, então, se resume aos nossos problemas e às nossas dificuldades. Quando nós criamos a consciência da harmonia e da paz dentro de cada um de nós, significa que nós estamos entrando em harmonia absoluta com a plenitude da potência, da força de amor que nos criou e que criou tudo que existe. Quando você cria dentro de você a consciência pura, limpa, da harmonia na sua vida, e o que isso quer dizer? O corpo em paz, a consciência em paz, a cabeça em absoluta harmonia, a consciência harmônica da plenitude da sua existência. A harmonia poderosa que vai fazer com que você finalmente se una ao grande poder universal de amor que nos fez e que fez tudo que existe. A criação desta consciência de harmonia é justamente aquilo que vai trazer a sua vida dias e dias e dias cada vez mais harmoniosos, cada vez mais paz, cada vez mais tranquilidade, cada vez mais plenitude de amor. É exatamente isso que cria as condições absolutamente diferentes das condições que hoje muitos de nós podem estar vivendo, que hoje vocês podem estar vivendo. Se eu sou parte disso tudo, se tudo isso eu me incluo, mesmo que eu seja do tamanho ínfimo de um átomo, mas sou parte de tudo isso, significa que eu devo entrar em harmonia com esta potência de luz e de amor que criou tudo que existe. Se eu então crio a consciência interna da paz e da harmonia, e isso é um trabalho constante e diário, se eu faço um fechamento com o universo e com o papai do céu através do meu estado de paz e de harmonia, significa que a minha vida será uma representação absolutamente fiel à forma como eu então estou me sentindo. Olha que loucura isso, olha que loucura isso. Quando nós estamos conscientes dos nossos problemas, das nossas dificuldades e das nossas limitações, assim será a nossa vida, assim será a nossa existência. Somos e vivemos na verdade as nossas escolhas de vida, o que escolhemos ser e fazer. Andréia, nós somos e vivemos aquilo que nossa consciência diz, que para nós é uma verdade absoluta. Se meus olhos e meus sentidos me dizem que a minha vida é uma confusão, é uma bagunça e é repleta de problemas, é isso que será a minha vida. da mesma forma que se eu olho o sol se movendo e os meus sentidos dizem que é ele que está se movendo pela terra, em volta da terra, é essa a minha verdade. Essa é a verdade que eu estabeleço para mim. Até que alguém nos dissesse que não é o sol que está se movendo no nosso entorno, eu duvido que qualquer um de nós aqui chegasse a essa conclusão pelo simples poder de observação que humanamente nos limita, porque como seres humanos vivenciamos nesse estágio de conhecimento, um estágio menor de conhecimento. Então se nós estamos vivenciando tudo o que eu desejo, é atraído pelo universo. Jandir, tudo o que eu crio é a consciência. Tudo o que eu crio é a consciência. Ou seja, eu sou aquilo que eu atraio. É ainda mais profundo do que simplesmente desejar e obter. É muito mais profundo. Porque quando eu me torno a harmonia, o amor, a paz e a tranquilidade, e crio a consciência de que dentro de mim mora, reside, a harmonia absoluta que equilibra todo o movimento do universo a Deus e a tudo o que existe, significa que a minha vida se refletirá nesse mesmo ponto. Significa que nós não atrairemos aquilo que desejamos pelo simples fato de que aquilo que nós desejamos na nossa visão humana limitada não é nada perto do que o universo pode te fornecer. Não é nada perto do que Deus pode ofertar para a tua vida. Absolutamente nada. Isso é uma criação ilusória que nós fazemos em momentos assim de maior necessidade, vamos dizer, que nós começamos a desejar. Um ser humano que deseja algo para o universo não é nada, nada perto de um ser humano que se torna parte do universo. Perto de um ser humano que se torna, é uno com Deus, com o Papai do Céu, com a mente preciosa, com tudo aquilo que nós podemos imaginar. Nossos pensamentos têm poder. Ivone, nós, nossos pensamentos, nossa consciência. Quando eu crio na minha cabeça a realidade da consciência, das minhas dificuldades, dos meus problemas, eu estou separado, eu estou me separando daquilo que pode me dar muito mais do que eu tenho qualquer tipo de capacidade de desejar. é muito maior, é muito maior. Vocês nem têm noção, nem eu tenho noção. Na verdade, se harmonizar com o universo, com Deus, a partir do seu interior, criar dentro de você harmonia, plenitude e paz. Essa consciência da harmonia, da plenitude e da paz é o que vai fazer com que você se una a esta potência poderosa. É tudo, gente. Não é um senhor sentado nas nuvens, nem estrelinhas e planetas. É tudo. Quando você, então, se torna parte desse todo, e nós conseguimos isso através da criação da nossa consciência de harmonia e paz, tranquilidade e amor, nossa vida, então, se torna harmonia, paz, tranquilidade e amor. Aquilo que você almeja ou deseja não é absolutamente nada perto daquilo que advém para a sua vida quando você simplesmente se põe nesse lugar de consciência. É assim que funciona a nossa história. Nós somos a consciência daquilo que nos falta, nós somos a consciência dos nossos problemas, nós somos a consciência das nossas dificuldades. É assim que nós somos, é assim que nossa vida será. Nós somos a consciência da harmonia, do amor, da paz e da plenitude. É assim que a nossa vida se dará. Todos os seus problemas se dissolvem quando dentro de você, você se torna harmonia, paz e amor. Isso é muito importante, porque é uma criação de uma consciência interna que vai fazer nós simplesmente dissolvermos a realidade atual criada pela nossa consciência antecedente. Por conta de vivermos aí numa sociedade que nós registramos a partir de nossa visão e dos nossos sentidos limitados, nós vamos gerando dentro de nós a consciência da doença, da falta, da carência, nós vamos criando a consciência do quão limitada é a nossa capacidade de viver, as nossas condições de reagir. e quando nós adentramos para dentro de nós, gerando a paz, a harmonia e a tranquilidade, nós estamos criando um fechamento com o todo do qual cada um de nós faz parte. A consciência da harmonia da sua vida, de quem você é, vai refletir na sua história daqui para frente, tirando da sua frente e da sua existência qualquer tipo de problema, doença, limitação, falta, carência, exclui tudo, exclui tudo, porque você, dentro de você, se tornou harmonia, paz e amor. Olha que louco, que interessante. nós estamos acostumados a lutar para fora para resolver os nossos problemas. Se nós queremos mais harmonia, discutimos, se nós queremos mais dinheiro, vamos lá brigar, se nós queremos mais isso, nós vamos ficar batendo nas coisas e tal, porque nós criamos a consciência daquilo que nos falta, do que nós não temos e nossa vida não vai mudar, porque essa é a nossa consciência atual. Quando nos conscientizamos de que somos parte do todo, de que somos harmonia, paz, amor e tranquilidade, o todo, significa que nós teremos, então, muito mais do que qualquer ser humano é capaz de imaginar, de sonhar ou de almejar. Está dando para entender essa conversa? Ou está complicado? Eu estou conseguindo passar isso para vocês? Nossa harmonia, paz e amor não tem como sermos melhores todos os dias, a nossa mente é muito poderosa, Pedro e ele dita realmente que seremos dia após dia, minha energia está voltando, já arremei para cima e para baixo, nada de um anjinho de um lado e do outro dizendo que devemos fazer, nós é que mandamos seguindo a própria consciência, perfeito, Jandir, perfeito, estou vendo que vocês estão entendendo. Então, o que acontece? Rapaz, minha luta é interna, exatamente, Tereza, está dando, perfeito, Carol, o que acontece? A única, a única preocupação, o único trabalho que nós devemos fazer, o único, o único, é simplesmente nos pormos nesse estado de consciência, porque criamos mais coisas ruins do que boas em nossa consciência, porque nós, Cléo, absorvemos aquilo que nós enxergamos e que nós registramos, certo? Da mesma forma que você tem um registro limitado sobre o que acontece entre o Sol e a Terra, vamos dizer assim, da mesma forma, Cléo, que se ninguém te dissesse que é o Sol que está parado e a Terra que está girando, você jamais ia descobrir isso sozinha, a não ser que você fosse uma pesquisadora, uma, enfim, uma pessoa, né, entendida desse assunto, a não ser que você fosse copérnico, né, ou uma astronauta, jamais um ser humano aqui da Terra ia conseguir ter essa amplitude de visão. Então, qual é a visão que nós temos? A visão de nossas vidas é a visão da dificuldade, da carência, da pobreza, da falta, da doença. Essa é a visão que nós temos. É isso que nossos sentidos absorvem. E assim, nós vamos nos enxergando e criando a consciência de nossas limitações humanas. Assim, nós nos tornamos seres humanos limitados, carentes, que sofrem falta de tudo, que têm problemas a todo instante, que ficam vivenciando aí um mundo criado, na verdade, pela nossa própria limitação de consciência, pela nossa incapacidade de enxergar do alto as coisas todas, né, que seria um enxergar mais amplo. Quando nós olhamos tudo e falamos, não, gente, as pessoas estão com a consciência da pobreza, da dificuldade, do problema, assim serão as suas vidas. Se você cria a consciência da harmonia, da paz, do amor, você se completa a um universo de paz, de amor e de harmonia, você se torna, novamente retorna aquilo do todo do qual você faz parte, ou seja, o todo poderoso, o amor absoluto, a paz e a tranquilidade absoluta, que é o universo, harmonia absoluta. E aí quando você se torna harmonia, consciência de harmonia, limpando da sua consciência os lixos e as impressões equivocadas que você foi botando pra dentro da sua mente, que foram criando o entendimento de que sua vida é problema, é dificuldade, é falta e é doença, simplesmente você então começa a se tornar, você então começa a excluir tudo isso da sua existência, isso não fará mais parte da sua vida, a partir do momento em que você se torna harmonia, paz e amor, a consciência plena e absoluta de ser, harmonia, paz e amor, isso é um trabalhinho que você tem que fazer, criando essa consciência dentro de você, gerando essa consciência dentro de você, ou seja, eu sou parte do universo, eu sou parte de Deus e eu sou uma ínfima parte, mas eu sou parte, né, e essa consciência diz respeito a harmonia, amor, paz, ou seja, eu sou parte dessa harmonia, se eu não me harmonizo por dentro, se eu não crio harmonia interna, a consciência da harmonia interna, significa que a minha vida vai ser repleta de desarmonia, de problema e de dificuldade, harmonizou por dentro, relaxou, acalmou, criou a harmonia, a alegria, da existência, da plenitude, do amor, todos os seus problemas se dissolvem, saem da sua frente, eles deixam de existir, porque eles só existem na sua consciência, a sua consciência é o que faz a sua vida se tornar uma vida repleta de desarmonia, é assim que funciona, é muito louco, né, mas é por aí, não fui eu que inventei, mas é assim que funciona a coisa toda, harmonia, paz e amor, as três chaves do sucesso, perfeito, é isso aí meu amigo, partícula divina, somos todos, com certeza Tereza, fazemos parte do todo, o universo é uno, Deus, todos os eus, é tudo, é tudo, somos nós inclusive, e o que é Deus, o que é o universo, uma grande força potencial de harmonia, de paz e de amor, é isso que ele é, então se nós fazemos parte disso, criemos a nossa consciência, que nossas vidas são repletas de paz, de harmonia e de amor, dentro de mim reina a paz, a harmonia e o amor, assim, quando eu me ponho nesse estado de consciência, de paz, harmonia e amor, você nem imagina aquilo que virá acontecer na sua vida, você não faz a menor ideia do tanto de coisas que virá em sua direção, é muito mais poderoso do que os nossos desejos humanos limitados podem conferir como uma necessidade para cada um de nós, ou seja, ah, eu desejo ganhar mais dinheiro, eu desejo um outro trabalho, eu desejo ter uma família feliz, o que eu desejo é desse tamanho, perto da infinitude das coisas que o universo, Deus, podem lhe fornecer quando você está em estado de harmonia, de paz e de amor, ou seja, você está harmonizado com o uno, com o todo, você igualou a sintonia entre o seu interior e tudo o que há, dessa forma, você conseguiu enxergar que é a terra que se move em torno do sol, e não que a sua vida tem problemas, mas que a sua vida é um reflexo da sua consciência dos seus problemas, que te desarmonizam e te separam do todo do qual você faz parte, respira, relaxa o corpo e repete para você constantemente, eu sou paz, harmonia e amor, eu sou toda a paz, toda a harmonia e todo o amor do universo, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, se você ficar constantemente criando essa consciência dentro de você, você vai assistir os seus problemas, as suas carências, as suas dificuldades, simplesmente se diluírem como nuvens no céu, vai sair aquele céu pesado que está acima de nossas cabeças, criado pela nossa consciência limitada e vai se abrir um lindo céu azul aonde o sol vai brilhar constantemente na história da sua vida, olha que loucura, minha consciência, minha vida já vem se transformando depois que te coloquei, muito obrigado, Cleo, exatamente, somos canais ao infinito, Frida, somos o infinito, somos tudo, tudo é tudo, então não tem exclusão, nós somos o todo, juntos, não há separação, quando nós nos harmonizamos em amor, em harmonia, em paz, nós então nos recolocamos na mesma frequência que o todo do qual nós fazemos parte, e quando você se torna novamente harmonizada com o todo, Frida, não tem o que não aconteça de milagres diários e constantes em sua vida, é muito louco mesmo, entrou na mesma frequência, perfeito, Simon Parkinson, exatamente, a gente está em harmonia e vem alguém e taca uma pedra na cara da gente, esses dias aconteceu comigo na rua, em dois segundos me estressei com o cara que fez isso comigo, depois me arrependi, perfeito, Carol, mas aí é um novo trabalho, é uma nova consciência, aquilo que de Runt aconteceu ainda é um reflexo de uma consciência antiga que está ainda causando os seus efeitos, lembra do que a Margarete falou ontem para a gente, as transições elas acontecem com calma, não é que você agora vai entrar em paz, em harmonia e amor, e como o ser humano é absolutamente ansioso, isso vai acontecer assim, isso vai se transformando numa nova consciência, isso vai transformando a sua vida, é todo dia, toda hora trabalhando a sua paz, a sua harmonia e o seu amor, assim você vai se tornando isso, assim você vai gerando essa consciência, assim a sua vida vai se transformando numa eterna primavera, olha que loucura isso, a concorrência gera também a confiança em nós mesmos, como assim Jandir, a concorrência não entendi, a consciência do agora, isso aí, perfeito, a nossa mente nos engana, ela não deixa, exatamente Eline, por isso que nós devemos ficar treinando, praticando diariamente, nós estamos criando uma nova consciência, é muito difícil para cada um de nós tirarmos as impressões e os registros causados pela nossa consciência limitada humana e imediatamente fazermos a troca, criar a consciência da harmonia, da plenitude, do amor, da paz, ela é um processo que nós devemos buscar constantemente e quanto mais nós buscarmos isso, quanto mais nós nos sentirmos em paz, em estado de harmonia, em estado de amor, quanto mais você se sentir nesse lugar, mais tudo se desenvolve naturalmente, mas tudo acontece de uma forma natural, sem que você se preocupe, afinal de contas, quem tem dentro de si a harmonia não tem a preocupação, ou você vai morar com um, ou você vai ter a consciência da preocupação, ou você vai ter a consciência da harmonia, as duas consciências não vão morar simultaneamente dentro de você, é trocar uma pela outra, é simplesmente, eu tenho tudo que eu preciso, eu estou em paz, em harmonia, em estado de amor, eu faço parte de tudo, então nada nunca pode me faltar, nada nunca pode acontecer de ruim na minha vida, porque eu estou em estado de paz, de harmonia e de amor, cada pedacinho do seu corpo tem que estar nesse estado de sentimento, de plenitude, de paz e de tranquilidade, essa é a verdade da nossa existência, somos aquilo que nossas consciências, é, aonde estão, a nossa, aonde está a nossa consciência, está no problema, sua vida vai ser o problema, está na falta, sua vida vai ser a falta, está na paz, na harmonia e no amor, sua vida vai ser paz, harmonia e amor, é assim que funciona, somos levados o tempo inteiro para outros lugares mais desarmônicos, mais desagradáveis, mas é importante, se nós termos essa consciência para falar, opa, eu estou indo para o caminho errado, volta, paz, harmonia e amor, relaxa, tranquilidade e vai tudo se resolver sem que você precise de forma nenhuma ficar aí desesperado ou desesperado, o que me ajuda é a ioga, a ioga é exatamente, Wanda, a ciência, vamos dizer assim, do alcance desse lugar, a ioga é uma prática milenar que faz exatamente você, o ser humano, chegar nesse ponto de paz, harmonia e amor, o que é a ioga? Significa união, a ioga significa união, ou seja, ela te une com todo do qual você faz parte, é a única prática milenar que eu conheço que faz esse trabalho de unificação, a meditação depende do estado da sua consciência, mas a ioga te põe nesse lugar de consciência una, de consciência de harmonia com o todo, essa é a função da ioga inclusive, mantra de hoje, paz, harmonia e amor, eu sou paz, harmonia e amor, exatamente, pessoal, quis dizer consciência, perfeito Jandir, perfeito, errei, irmãos, todos saíram até breve, vai Tereza, eu acho que é um desafio para a paciência, na hora eu perdi, mas vou trabalhar, é isso Carol, com certeza, fazemos parte dos quatro elementos da terra, somos o quinto elemento, uno, exatamente André, vamos ver você, mudei bastante, depois comecei, obrigado Eline, maravilha, Deijas, Pedro, você poderia pôr suas lives no YouTube, para a gente compartilhar, seria de grande valia para atingir outras pessoas, vou botar Deijas, o pessoal não está botando lá, mas pode deixar que eu vou cobrar a turminha de botar lá, tá? Pessoal, 10 horas e 5 minutos da manhã, dia 22 de setembro do ano de 2021, a chegada da primavera, é hoje às 16 horas e 22 minutos, então quando chegar às 16 horas e 22 minutos do dia de hoje, não deixe de respirar, acalmar seu corpo, se pôr em estado de paz, harmonia e amor, bote esse mantra aí na sua cabeça, eu sou a paz, eu sou a harmonia, eu sou o amor, repita isso para você, todo dia, toda hora, relaxe seu corpo, fique em paz, fique em harmonia, fique em estado de amor, sua vida vai se transformar nesse estado de consciência, sua vida vai se transformar nisso que a sua consciência determinou que você seja, é uma nova forma de nós vivermos, isso é infinita, isso é poderosamente transformador, essa é a grande chave da virada, se eu pudesse passar só uma chave, só uma dica para vocês, essa seria com certeza a que eu escolheria passar, porque essa é a que faz a diferença na vida de todos nós, a única busca é se pôr em estado de harmonia, plenitude, paz e amor, esse é o único trabalho que o ser humano tem, se ele fizer isso e buscar isso constantemente, pode ter certeza, essa pessoa vai explodir, rachar de amor nessa terra, essa pessoa vai vivenciar uma vida absolutamente incrível, incrível em todas as áreas da sua existência, na sua saúde, primeiramente, na sua vida financeira, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, é isso que vai fazer a diferença na história absoluta da sua vida, em todas as áreas, então nada de preocupação, nada de criar a consciência das limitações humanas, mas a consciência do ser superior que você é, da representação divina da sua existência, de quem você é, se harmoniza com isso, volta a ter a consciência de que você é parte desse todo, e sendo parte desse todo, basta você criar esta consciência que vai te apontar, para resolver qualquer questão na sua vida, e nem precisa se preocupar em desejar, em querer nada disso, porque vai vir um avalanche de coisas absolutamente maravilhosas, incríveis, na sua vida, na sua existência, pode ter certeza, muito obrigado, 10 horas e 8 minutos, já estourei o horário, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, que vocês todos têm um dia absolutamente incrível, que vocês têm um dia absolutamente maravilhoso, que papai do céu, do qual todos nós somos parte, te ponha em estado de harmonia, de paz e de amor, fazendo com que você literalmente exploda de amor na terra, somos um com todo, perfeito Renatinha, exatamente, nós somos parte de tudo, nós somos parte de tudo, e tudo também faz parte de nós, ou seja, cria uma consciência diferente, de plenitude, de paz, de harmonia, de amor, e a sua vida se refletirá da mesma forma, é só buscar esse trabalho, tá, é só se aprofundar nisso, e vocês vão ver o como isso vai fazer a diferença aí, na sua história, é uma busca, tá, paciência, tranquilidade, mas nunca se desconectem dessa verdade, porque ela vai te fazer retornar para um lugar, que é onde você vai se sentir mais confortável, e dessa forma a sua vida se refletirá, de uma, de, com desdobramentos absolutamente incríveis, e maravilhosos, e maravilhosos, até as 19 horas, 19 horas estaremos de volta aí, para puxar aí a alminha de vocês, para iluminar o coraçãozinho de vocês, que todos vocês tenham um dia absolutamente maravilhoso, às 16 horas e 22 minutos, estará raiando, abrindo-se o portal da primavera, quando estivermos aí, às 16 horas e 22 minutos, não deixe de dar aquela respirada, aquela conectada, paz, harmonia e amor, junta com o papai do céu, porque você faz parte dele, você também é ele, e dessa forma, pode ter certeza, você vai iluminar completamente quem você é, iluminar a sua vida, muito obrigado por vocês me darem coisa tão preciosa da vidinha de vocês, que é o seu tempo, eu espero ter sido útil, espero poder ter ajudado de alguma forma, que vocês todos tenham um dia absolutamente incrível, absolutamente maravilhoso, muito obrigado, e até às 19 horas, se Deus quiser, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, obrigado, até às 20 horas, e até às 20 horas, um pouquinho, até às 20 horas, Obrigado.